Esse cruze está num preço bom. Esse cruze pode ser seu. Porta-malas 450 litros. Todo forrado tem uma iluminação. Vamos ver o estepe desse carro. O estepe dele é aquele extemporário. Acabamento também na tampa do porta-malas. Se você ficar preso, você puxa e sai do porta-malas. É, meus amigos, eu aqui no banco de trás, vamos dar uma olhada agora. Tomada 12 volts. Porta-revista, canguru nos dois bancos. Alça PQP, tem dos dois lados. Apoio de cabeça para os três ocupantes. Apoio de braço. Descansa o braço aí. Porta-copo. Cinto de segurança para os três ocupantes. Isofix. Porta aqui, ó. Plástico duro. Plástico duro. Tudo plástico. Para descer o vidro é um toque, mas para subir tem que segurar. Aí, para subir tem que segurar. Para descer só basta um toque. Aí, ó, meus amigos. Maçaneta é um aço escovado. Bonita, boa. Porta-objeto. Banco do motorista está regulado, deitado. O motorista diz que o banco bem para trás. Aqui é os comandos. Regulagem dos retrovisores. Aqui é tudo um toque. Agora, esses botões aqui da parte da frente dos comandos é tudo um toque. Trava-porta, trava-vidro. Comando do farol. Farol alto, farol baixo. Regulagem de altura dos faróis e regulagem da intensidade do painel. Farol de milha. Para-sol com espelho para o motorista. Sensor de chuva. Retrovisor fotocrômico. Luz de LED. Microfone do Bluetooth. Para-sol com espelho e luz. Regulagem do cinto de segurança. O Cruze novo. Versão nova não tem. Esses bancos aqui, ó. Gostei. Essas abas laterais para segurar. Muito bom. Você fica bem firme no banco. Ar-condicionado uma zona. Trava das portas. Pisca. Aqui, ó. Você mexe a função aqui do ar-condicionado. Aparece na tela ali. Essa versão LT não tem central multimídia. É uma tela que aparece as funções do ar-condicionado e do rádio. Aqui, ó. Esse câmbio tem a opção do troca manuais tipitronic e controle de tração. A tela é para o botão. Porta-luva pequeno pelo porte do carro, mas tem iluminação. Airbag. Passageiro. Airbag para o motorista. E airbag lateral. Plástico duro. Plástico. Plástico duro. Porta-objeto. Plástico. Aqui é o painel do menino. Ali é o clusterzinho do computador de bordo. Comando de seta e funções do computador de bordo aqui. Para você mexer no computador de bordo. Comando do limpador de para-brisa. Com suas velocidades. Volantezinho do Camaro. Auto automático. Aqui você regula para mais ou para menos a velocidade. Liga e desliga. Funções do Bluetooth e das funções do rádio. E do volume. Porta-treco. Tem porta-treco. Outra tomada de 12 volts. Aqui é o apoio de braço. Tem uma entrada de USB. E um carregador. Bem... Aqui eu gostei. Só a única coisa que é ruim é que é pequeno. Mas... Regulagem de altura. Abertura... Abertura do capô. Paral de neblina, ou de milha, ou auxiliar, como queiram chamar. Esse é o motor Ecotec N18XFF. 144 cavalos álcool. 140 cavalos gasolina. 18,9 kg de torque. Correia dentada. Manta. Mantinha aí. Tchau. Tchau.